Eu posso resumir que foi um ano muito positivo para mim, foi maravilhoso, tive uma boa interação Com a equipe, com os companheiros de treino, tive uma facilidade muito grande, uma abertura muito rápida E também com as demais funções do clube, nutricionista, psicólogo, parte do cuidar, os médicos, fisioterapeutas, preparador físico Eu tive uma interação muito boa e me senti bem fisicamente, psicologicamente, tecnicamente nos treinos Me senti bem, me senti à vontade, me senti realmente em casa e muito feliz e motivada Os aspectos principais é o título, ir para a Olimpíada, um objetivo E após isso eu tive uma boa sensação assim que eu cheguei, assim que eu tive o conhecimento de onde eu ia ficar Onde eu ia morar, onde eu ia ter minha rotina Então com o tempo eu fui adquirindo essa confiança e essa liberdade, com a motivação O principal desafio é estar no pódio, em todas as competições que irei ser convocada Ranquear para os Jogos Olímpicos e ir para a Olimpíada 2020 O Flamengo me ajuda me dando todo o suporte de treinamento Tenho a minha rotina, venho todos os dias, duas vezes na semana pela manhã fazer minha preparação física Marco nutrição e psicólogo na parte da manhã ou à tarde À tarde faço meu treino físico na segunda, quarta e sexta E todos os dias de segunda e sexta faço treino de judô Das 18 às vezes até às 21, às 20, duas horas e meia de treino, três horas É bem tranquilo, apesar que eu vejo ela só na hora do treino Mas é normal, porque eu já tenho um hábito desde os meus 15 anos de idade Venho na seleção, treinamento de campo, já conheço, já tenho uma vivência Então estar aqui é super de boa, é uma relação calma, para mim é normal até Eu tenho uma parte que eu faço que eu nem tenho um hábito de divulgar Eu adoro ajudar as pessoas dentro da minha família Meus pais sempre colocaram pessoas de outras famílias dentro de casa Para ajudar em termos de disciplina, de estudar uma oportunidade na vida E quando eu fiquei de maior, eu fiz o apadrinhamento afetivo nos orfanatos Então eu vou, pego familiares de criança ou uma criança, duas, três Vai ali dependendo da minha rotina no tempo E também a oportunidade com o alfanato de habilidade de pegar criança Levo para minha casa, casa de familiares, levo no parque, no shopping, no cinema Me divirto Sempre gostei muito de criança, então eu sempre fiz esse lado E eu me sinto feliz, eu acho muito gratificante isso E às vezes eu levo até para o judô também O meu treinador lá da cidade, de Teresina, o Expedito, ele deixa eu fazer isso também Quando eu pego a criança, ele diz, pode trazer para o judô? Eu levo, a criança se diverte, nossa, é muito legal essa interação E é outro meio, né? Você tira a criança daquele meio que eles têm um hábito com outras crianças E você leva para um ambiente familiar É totalmente diferente da rotina deles que eles tinham dentro de casa Então eu tenho esse hábito de fazer isso, tenho um contato E eu acho isso incrível, é muito legal Chama de mãe, tem um que ainda hoje me manda mensagem Me chama de mãe, é muito engraçado E você vai se acostumando, né? Eu tenho um hábito de pegar ingresso aqui no clube Sempre quando tem jogo Final de semana é melhor ainda Porque durante a semana fica muito tarde o jogo à noite Mas às vezes eu vou, levo até meus companheiros de treino Convido alguns A quantidade de ingresso que eu consigo eu levo A gente vai, se diverte, a gente assiste Final de semana também, é muito bacana Todas são muito marcantes Porque as pessoas vibram muito É coisa assim de outro mundo Todas são muito... Tem muita vibração Eu sou a pessoa mais calma da face da terra Eu não canto nada Eu não canto nada Eu não tenho esse hábito De vibrar, de gritar, de torcer Não Eu sou uma pessoa muito calma Não sei nem assim Não consigo nem explicar Só sentir mesmo na hora É um sentimento prazeroso, assim, positivo Mas eu não tenho assim uma vibração Eu não tenho essa expressão Só faço o meu aquecimento normal Bem simples Eu sou feliz Eu, como eu falei Eu sou muito simples nesse aspecto As conquistas que eu vou tendo Eu vou colocando objetivos na minha vida Vou alcançando E me sinto grata por isso Mas assim Eu não tenho nenhuma emoção Eu sou uma pessoa muito calma nesse aspecto Não, eu fazia tudo Junto com o judô eu fazia tudo É porque tudo era na escola E aí nas escolas não existe aquele interclasse E tem várias modalidades Então eu fazia de tudo Eu entrava em todos os times Eu era muito ativa Pra mim não tinha tempo ruim não Eu fazia de tudo Olha, eu gosto Mas eu não sou aquele tipo de Ter um ídolo dentro do futebol Não Mas eu fui uma pessoa que Vencei muito com a bola Até porque eu tinha só primos da minha idade Tudo homem E a diversão na casa dos meus tios era futebol Então a gente jogava futebol de manhã, de tarde, de noite, final de semana Sempre quando unia a família Sempre tinha uma apeladinha, né? O joguinho de futebol Então eu aprendi E eu gosto Às vezes mesmo no judô A gente, quando eu era mais jovem Antes de começar o treino do judô A gente chegava mais cedo e jogava futebol Acontece isso aqui no clube às vezes A gente tá ali brincando de futebol E depois dava os pés e vem pra cá Nossa, foi maravilhoso Foi super divertido Ele contando o início dele no esporte Ele começou também com o judô Os pais dele colocaram ele no judô Em seguida ele participou do futebol E hoje ele é um profissional Do que ele faz Um pouco diferente de mim Que eu comecei na escola E conheci outros esportes Mas eu acabei indo pro judô E muito legal essa interação Você conhecer um pouquinho De outro atleta de ponta Ele passou pela minha modalidade Teve coordenação motora Disciplina dentro do judô E isso beneficiou a ele pra vida, né? Eu relembrei ele o cumprimento O primeiro golpe que ele aprendeu Que foi o sotogari Que é o golpe que todo mundo Que entra no judô aprende Ele aprendeu os rolamentos Relembrei ele os rolamentos Tem um até que qualquer pessoa Pode utilizar Tanto num acidente que aconteça Ou no campo Ele escorrega na bola Ele rolar Que é um rolamento Que rola sempre por cima do ombro E não tem lesão Que é o zempokai tem Rolamento para frente Relembrei ele isso E ali fomos interagindo E ele mostrou um pouquinho de bola A gente tocamos um pouco Fizemos uns toques Ele mostrou o elástico Mas eu não fui bem no elástico Mas tentei Mas foi bem divertido Na troca de experiência Eu sempre tive essa vivência Da onde eu vinha Sempre o treino foi misturado O judô é um esporte individual Mais coletivo que existe Porque você precisa de pessoas Para treinar Não importa a faixa A pessoa sabendo movimentar Tendo resistência Está valendo o treino E é isso Um aprende com o outro Um é destro O outro é canhoto O outro é torto Um pega por cima Cruzado E assim Todo mundo cresce junto Porque cada um De uma forma diferente de lutar Você vai aprendendo Defesas e ataques Então a gente tem Essa mistura E essa diferença Dentro do nosso esporte Que a gente precisa De um outro Para crescer E nós temos Aqui dentro do tatame Pessoas mais jovens Pessoas menos experientes Mais experientes Menos graduados Mais graduados E todo mundo treina junto E um vai aprendendo com o outro 2019 para mim Está sendo um ano Muito competitivo É um ano que Tem que estar no pódio Obrigatoriamente É um ano Para buscar a vaga olímpica Para conquistar a vaga olímpica Eu preciso ter resultado E é um ano de trabalho Um ano de muita relação Procurar pódio realmente Estar no pódio É obrigação Para conquistar a vaga olímpica E ano que vem Pensar nas olimpíadas Para conquistar a vaga olímpica 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 Para conquistar a vaga olímpica